Paz eus, estamos chegando aqui na casinha no norte de Minas, aí está descendo uma Elias, vamos descer aqui, olha lá e aqui está a Irmandade Vila, olha lá vamos descer aqui, vamos descer, vamos ver se tem ponte para nós passar aqui a Irmandade não vai passar aqui não, olha a pontinha para nós passar irmãos Lá vem, esse é o Samuel Comperador daqui do local, deixa o pau e ele vai dobrar Eu falei para ele que se eu passar nesse pau ele enverga Aqui as irmãs desse cegano, cegano para atender, Deus abençoou, essa casa tem 11 crianças Eu estou acostumado a andar em Pinguela, olha aí para servir a Deus como é que é Vai lá Monsamuel, não vai cair não é Monsamuel que eu estou gravando Todinho, dá um escorregão aí só para ver, vai A esposa do Diaco, olha aí irmão Elias, olha aí ó Olha a bênção aí minha irmã, dá glória a Deus e minha irmã, só alegria Mas foi aqui que eu caí aquela outra outra vez irmãos Foi né? Foi Não, mas eu caí, foi a dois pauzinhos, não era assim não Devagarzinho irmão, vai de lado irmão Segura né irmão? Vai de lado irmão Essas irmãs são de Sorocaba, a mãe e a filha Vai Gabriel Ó Marquinho O que é ele bem? Ó De 21 tem que cair, a hora que você passar eu sacudei essa madeira aí viu? Cuidado Olha o bonzinho Thiago, a mão Ito Aqui o mamonezinho Diaco A mão Samuel lá de Ito, vai Monsamuel, espera irmão Samuel Eu vou esperar irmão Manuel Espera passar senão vai quebrar Porque se eu pisar esse negócio aqui o mamão Manuel vai molhar os pés lá entendeu? Vai envergar a madeira Vamos ver o Monsamuel Ó fica vendo a madeira essa vez Devagar Monsamuel Santo Deus, aqui é a casinha com 11 crianças irmãos Fala um Deus abençoe a todos, olhem por nós aí em Peró Rapazes Deus